Olá, Enzos e Valentinas, Miguel e Helenas, como estamos? Eu estou bem, mas o fim de Hayley Biber está próximo. Empreendedora, criadora de tendências, ícone da nova geração. É o que muitos têm a ousadia de dizer o que ela é. Mas a gente sabe que a pastel de vento não entrega nada de qualidade, nada com profundidade e nada que já não exista, que tenha um pouco da personalidade dela, porque nem um pouco de personalidade ela tem. Digo isso porque as tendências que ela lança nada mais são do que rebatismos de algo que já existe. Salvo o fato de que a comida continua chegando na mesa dela porque nepo bebe. E ela pode se escorar nisso duas vezes, pelo marido e pelos pais. Pois bem, hoje nesse vídeo falaremos de Heli Biber novamente, mas dessa vez com um toque diferente, porque o seu fim está próximo. Para entender tudo isso, continue aqui comigo. Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupal, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Segundo a Heli Biber, numa entrevista para a Bloomberg, no meio de 2023, ela disse que foi esse mesmo ano em que ela encontrou os piores momentos de sua vida. Tudo isso começou lá no início do ano de 2023. Era carnaval quando uma simples sobrancelha foi o suficiente para detonar uma ogiva nuclear no mundo de Hollywood. Eu tenho certeza que os livros de história daqui a uns 10 anos já vão ter registros desse acontecimento. Isso porque Selena e Heli entraram numa briga que quem começou foi, na verdade, a Kylie Jenner, que puxou a Heli que estava no canto dela e sofreu mais retaliação que a Kylie. Kylie, você não é inocente! Isso porque Heli e Selena estão em estado permanente de guerra fria. Nossa, é uma geopolítica, sim, pesada nesse vídeo, né? Os vocabulários, Deus me livre. E estava uma guerra fria há muito tempo, porém, na ausência de farpas, os fãs resolveram tomar para si a obrigação de jogar lenha nessa fogueira. E foi o que aconteceu. Kylie postou um story que, teoricamente, estava debochando da sobrancelha da Selena, que ela mesma debochou. Depois puxou a Heli para fazer uma chamada de vídeo, possivelmente zombando da sobrancelha de Selena Gomes. E o que aconteceu? A internet se virou contra elas em peso. E mais, apelidando as duas de Mean Girls. Meninas malvadas. Como eu disse, o Rojão caiu por cima das duas, mas mais para a Heli. E essa retaliação se deu de inúmeras formas. Foram inúmeros comentários negativos em fotos de Kylie e Hailey. E além dessa nova alcunha, houve também uma quantidade hemorrágica de unfollows. A ponto da Hailey perder mais de um milhão de seguidores, de acordo com a plataforma Social Blade. E assim, esse rótulo de Mean Girls pode ser difícil de limpar. Isso, quem diz, não sou eu. E sim, Lauren Beach, fundadora da Honest London. Que é uma agência de social media. E que também é responsável por cuidar da reputação de influencers. Sem se contar que a fama de Mean Girls e Hailey precede essa treta da Selena. Porque lá no TikTok, surgiu uma época, um monte de relatos falando que Hailey foi grossa com atendentes, que estaciona em vaga para pessoas com deficiência, quando vai fazer sua aula de pilates. Inclusive, tem vídeo sobre isso aqui no canal. Vou deixar aqui para você assistir. E mesmo quando terceiros tentam intervir a favor de Hailey, falando, gente, vamos deixar a menina em paz? Sendo essas duas pessoas, Justin Bieber e Selena Gomez, Esse discurso acaba não colando. Porque quanto mais a gente fuça, mais coisa ruim sobre a Hailey ressurge. Lá nessa época da treta da sobrancelha, o que piorou a situação da Hailey foi porque a Selena comentou num TikTok em que Hailey aparentemente menosprezava Taylor Swift. Aí a Selena foi lá e deixou assim um comentário. Ai, me desculpa, mas a minha melhor amiga é e continua sendo uma das melhores na indústria. E foi assim que Selena Gomez detonou mais uma bomba na vida de Hailey Bieber. E entre Selena e Hailey, a internet ficou do lado de Selena Gomez. Até porque o que a Hailey tem a entregar, se não adjetivos que não pertencem a ela, mas sim foram dados a ela. Exemplo, né, Pobimp? O negócio é que a Hailey não saiu dessa história como a típica vilã de histórias de contos de fadas e ficção. Por quê? Ela não tem uma personalidade tão marcante pra carregar esse título, não é mesmo? Muito menos o guarda-roupa deslumbrante das vilãs. Inclusive, essa mesma especialista que eu já citei, a Lauren, disse que o caso da Hailey é um caso difícil de tratar. Porque quando a gente tá num momento de crise, o ideal é a gente mostrar um lado mais pessoal, vulnerabilidades, e o que a Hailey faz é justamente não mostrar nada que seja tão profundo. Só fica ali no raso mesmo, sabe? E aí o buraco vai só aumentando. E um rótulo que a Hailey se apegava com muito afinco era o de Clean Girl, mas essa tendência já está afundando também. Tá difícil, hein? E aí vocês perguntam assim, Ai, Bren, mas ela tem uma marca, pois é. Entrevista essa para a Bloomberg, e ela disse o seguinte, Essa marca é muito importante pra mim, e claro. Não quero que um drama bobo e inventado afete o que eu estou focada e trabalhando. Quero seguir em frente. Eu acho que, no final das contas, você tem que continuar trabalhando e focar nos próximos passos. Essa não foi a primeira vez, e não será a última que algo do tipo vai acontecer. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que, por mais que essas coisas pareçam muito grandes e possam desestabilizar a Hailey, ainda assim, ela tem como se escorar no fato de que é uma Nipple Baby. E com isso, vem muitos privilégios que ela pode desfrutar, como, por exemplo, o direito de ser básica, a ausência de sal e dinheiro suficiente pra contratar um bom stylist e um bom PR pra te estampar nas mais variadas revistas e sites falando que você é um ícone de estilo. E isso faz com que outras pessoas que não estão envolvidas e acompanhando esses dramas ao redor dela, acabem se inspirando em Hailey Bieber. Isso porque tem gente que não raciocina tanto quando algumas pessoas leem matérias do tipo Hailey Bieber é eleita, a mulher é mais bem vestida. E aí não raciocinam direito, não pensa que matérias como essas são compradas. E nesse processo, a Hailey acaba inspirando pessoas que estão naquele processo de entender sua própria identidade, porque vem nela uma tela em branco e básica. A Lauren, que é especialista em gerenciamento de crise, disse o seguinte, acho que isso a torna próxima porque ela não assusta ninguém e muito menos é ousada. Então você sente que ela poderia ser uma de suas amigas e usar roupas semelhantes às dela. É como se a Hailey constantemente desse a impressão de que tudo que ela usa é fácil de reproduzir. E por ela ser rica e bem posicionada socialmente, é como se você, uma pessoa que tá lá, né, usando umas roupas basiquinhas, usasse roupas inspiradas na Hailey Bieber, você também gozasse dos mesmos privilégios e reputação de Hailey Bieber. Sem se contar que uma famosa, sendo tão meh, é como se alguém te desse uma permissão pra ser básica. Ela levantou a bandeira das básicas! O negócio é que as pessoas têm tantas oportunidades de se desenvolver e serem elas mesmas e elas vão se inspirar em Hailey Bieber? Nessa basicura toda? Mas enfim, né, pra que se olhar no espelho quando você pode olhar pra tela do celular? E especialistas também afirmam que Hailey ainda não encontrou o seu propósito. E o que deixa a gente meio perdida ali na hora de ler ela, por quê? Qual que é o trabalho dela? O que que ela faz na internet? O que que a Roberta é? O que que a Roberta é? Me diz! Eu queria saber qual é a profissão dela. Ela não sabe se é modelo, se ela é esposa de cantor famoso, se ela cozinha, se ela mantém um canal no YouTube, se ela empreende. Claro que ninguém precisa se limitar a uma coisa ou outra. Mas pelo menos tem que se destacar um pouco ou se mostrar focada em estar fazendo uma coisa ali a fundo. Não é uma Rihanna que se propõe a fazer tudo e fica tudo muito bom. E dá gosto de acompanhar porque tudo tem o toque da Rihanna. Porque a Rihanna tem uma personalidade muito dela. Entende a diferença? Aí quando a gente olha pra Hailey, fica aquela sensação de fuem-fuom pra tudo que ela faz. E mais uma vez a gente esbarra no quesito Napple Baby. Por quê? A fama por tabela acaba trazendo trabalho pra ela. Ah, Hailey, você foi modelo, sei lá, uns três meses. Beleza. Vamos aqui estampar uma campanha de uma marca. Porque indiretamente você tá chamando a família e o marido dela pra estampar essa campanha. Outro privilégio que Hailey pode gozar é de amizade expressão baixa. Como por exemplo, quem no mundo dos famosos poderia servir de melhor amizade pra Hailey se não sem Sal Jenner. Quando elas se juntam não tem nada de bom, nada de leve, nada de divertido, nada com sal, nada engraçado. E quando a Hailey resolve participar de The Kardashians... Gente... As duas se juntam pra tomar soro. Outra coisa que entrou para o currículo de Hailey é o de apropriadora. Calma que eu te explico. Lembra quando começaram a falar assim... Ai, não sei o que de Donut. Ai que a Blueberry Nails. Ai que eu sou uma Clean Joe. Ai que não sei o que de não sei o que de morango. Ai a Latte Makeup. Gente, isso tudo já existia. O que essa menina fez foi rebatizar. Ela viu que com o negócio do Glazed Effect na pele. Que é essa pele meio glaceada, igual um Donut. Deu certo. Ela falou assim... Encontrei a chave pra continuar estampando manchete. O negócio é que esse termo já era muito usado na beleza coreana. E ai o que ela fez foi trazer pra marca dela. De novo, falta originalidade. Porém ela foi lá e admitiu que ela não inventou esse termo. Mas que quando caiu na boca dela, se popularizou. Abre aspas. Tentei deixar claro. Não fui eu que inventei esse termo. Ou criei um burdão. De qualquer forma. Acho que isso é uma coisa muito popular nos cuidados com a pele. Mas viu que deu certo. E ai teve o produto dela. Que promete esse efeito. E ai é um sérum hidratante. Que também parece muito com ela. Porque não decide se é uma coisa ou se é outra. E chamam de The Glazed. Outra coisa que ela popularizou. Mesmo que não fosse dela. É a Strawberry Makeup. É uma maquiagem de blush, boca, rosada e pintinha. Meu Deus. Ela reinventou as regras da maquiagem. Nossa. Parece que a personalidade dela é igual a do Ken. Ai o Ken é bom em praia. Ai eu sou boa em maquiagem de morango. E ai ela fez uma campanha. Que consiste em ela comendo donut. Como se a base da alimentação dela fosse realmente donut. Sem se contar que nessa campanha. Apareceu uma imagem que foi amplamente divulgada. Enquanto ela estava lá muito arrumada. Atrás dela aparecia o Justin. O Justin estava igual um bonequinho do Fall Guys. A crocs, o boné por cima do capuz fechado e amarrado. O capuz meio aberto, gente. Ai não tem como falar que essa menina não é bem vestida, né. Porque o contraste que o Justin traz. A justaposição desse casal. Virou até fantasia de Halloween, né. Eu acho que é querer ser assunto dos jeitos mais forçados possíveis. Sem se contar que uma coisa que me irrita profundamente. É esse pingente de B, gente. Meu Deus, que coisa cafona. É uma corrente bem fininha. Esse B, nossa. Inflado. Uma feiura que não combina com nada. Parece... Ai... Espero que não saia tão problemático, mas... Parece pingente de coleira de cachorro. E ela carrega a letra do sobrenome. Do marido. Fia, se dê respeito, cara. Meu Deus do céu. Não, e assim... Já que a gente falou dessa campanha... Gente... A mais bem vestida. De 2022. Me ajuda a te ajudar, Hayley. Para de comprar matéria, fia. Por favor. Se leva mais a sério. Às vezes, isso... Vai fazer com que as pessoas também te levem mais a sério. O povo acha que quando eu falo sobre a basiqueza da Hayley... Não é que todo mundo tem que andar igual a Lady Gaga lá em Bad Romance. Não é isso. Mas assim... Ela ser ícone de estilo. Ícone. Vai olhar pra fora, sabe? Vai pra rua. Para de endeusar umas meninas básicas. Que não tem nada demais. Ai, Breno. Mas é que ela não só tá bem vestida. Ela fotografa tão bem. Claro. Pagando paparazzi. Até eu, gente. Virou até tendência, né? Agora, no Tik Tok e no Instagram. Fazer vídeo como se você estivesse sendo observado por paparazzi. Realmente, aí cria uma outra atmosfera. É como se qualquer menina comum fizesse isso. E assim, é uma forçação de espontaneidade, sabe? Tipo, ela é tão básica que tudo tem que ser forçado. Vê se essa menina magrela desse jeito vai ficar comendo donut 24 horas por dia. Do jeito que ela fala que ela come. Não vai não, amor. E a conclusão desse vídeo é a seguinte. Eu, nossa, eu não consigo citar três traços de personalidade da Hayley. Não tem como. Ela é muito genérica, gente. Vamos se inspirar em pessoas mais legais, sabe? Tem tanta gente aqui no canal legal que eu falo. Vai ver os outros vídeos. E aí vai fazendo essas matérias meia boca e vai criando o quê? Ah, ela tá sempre ali constante, né? Vai virando um rosto familiar na grande mídia. O que me deixa, assim, pensativo é que... Com a queda da Clean Girl, por mais que ela seja Nipple Baby, etc. O que é agora que a Hayley vai se apegar, né? Ela disparando, assim, ó, rebatismos de coisas que já existem na maquiagem? Eu quero saber o que você acha que serão os próximos passos pra Hayley, né? Pra ela tentar sobreviver na mídia. Por que essa pose de garota natural, legal, espontânea? Ai, não ligo pra nada. Sendo que ela se justifica pra tudo. Será que se sustenta por muito tempo ainda? Ou ela vai começar a surfar nas tendências, né? Qualquer micro tendência que aparecer no TikTok, ela vai tentar reproduzir. Quero saber de você, meu cristal. E também agradecer a sua companhia, agradecer ao apoio dos membros. E te espero no próximo vídeo, neném.